Ai, gente Tá super vermelho Meu cor cabelona Aqui, ó A irritação que eu falei pra vocês Que tá aqui, ó Super irritado Acho que aqui já melhorou um pouco Aqui, ó Meu Deus Olha aqui como tá Vermelho Super irritado Nossa Vou ter que lavar a cabeça com muito cuidado, cara Isso é só as partes que eu Olha que também tá irritado Isso é as partes que eu consigo ver, né Dá muita dó de ver o cabelo assim, cara Muita dó Muito triste ver A cabeça assim Também tá irritado Tô sentindo irritado aqui Aqui nessa parte aqui Tô sentindo irritado aqui também Aqui tem uma feridinha aqui na minha cabeça Aqui atrás Tá irritado Aqui em cima tá muito irritado, gente Vou tentar olhar aqui Aqui, ó Tá até vermelho aqui Aqui tá muito irritado Nossa, olha aqui como tá vermelho Pra vocês verem aqui Tá muito irritado aqui Aqui atrás Nossa Gente, nossa Gente, eu acabei de amassar essa banana, tá Eu acho que uma só Eu acho que dá Porque tem pouco cabelo Acho que uma só dá Metade de um abacate, tá Coloquei aqui Vou colocar um pouco de leite de coco também Espero que não fique tão mole E vou colocar também um pouco de mel E o único mel que eu tenho é de meipro Tá Então vou colocar um pouquinho desse mel aqui Só tem um pouquinho É o finalzinho E é isso aqui que eu vou Passar no cabelo Oi, gente Muitas pessoas dizem que quando está sem maquiagem Perdeu a dignidade Mas eu não perdi, tá bom, gente Minha dignidade tá aqui ainda E eu vim aqui mostrar pra vocês Eu passando a máscara Que eu acabei de fazer De abacate com banana Coloquei mel de meipro Leite de coco E coloquei, que eu não mostrei Um pouquinho de azeite, tá Então ela tá bem mole Ó E agora eu vou jogar no cabelo Depois que eu lavei o cabelo Eu senti mais alívio Tá Senti agora mais fresco o cabelo Menos coceira Como eu falei pra vocês Eu lavo com Com shampoo Que é mais refrescante E eu senti assim A cabeça Mais fresca E menos coceira Acho que dá pra vocês perceberem que Minha afeição Até já melhorou um pouco, né No vídeo que eu fiz E eu tô deixando Eu tô passando no couro cabeludo também Porque essa receita Eu descobri que Ela alivia bastante A coceira E a E a irritação no couro cabeludo Então por isso que eu tô Passando um pouco Dessa máscara No meu couro cabeludo Na lavagem Não puxei muito o cabelo, tá Eu senti que ele tá bem Sensível na hora de Puxar Pra desembarassar A máscara tá grudando bem No meu cabelo, olha Fazia muito tempo Que eu não fazia Tratamento assim Com receitinha Natural no cabelo Então tá sendo Muito gostoso Isso, assim É bem gostosa Essa máscara Tô gostando bastante Já fiz Esse tratamento No cabelo uma vez E gostava Bastante Quando eu fazia A quantidade Vai dar, hein, gente Meu cabelo é bem pouquinho Então por esse motivo Eu acho que Pro meu cabelo Deu certo Essa quantidade Foi usado Uma banana Não daquelas grandonas E não daquelas pequenininhas Uma banana média E metade De um avocado Não é aqueles abacate grande Igual do Brasil Tá dando super A quantidade Da máscara E ainda vai dar Pra dar uma Caprichada Em algumas partes Tô fazendo Essa massagem Assim, olha De leve No couro cabeludo Ai, que delícia Que gostoso Nossa, fazia tempo Que eu não fazia Esses tratamentos Esse negócio De fazer receita Natural, né Meio que Mudou muito Hoje, né Na internet Nas blogueiras E blogueiros Hoje em dia As pessoas Só querem falar Muito de creme De creme De cremes Assim De marcas E tal E as receitas Naturais Praticamente Não existe Mais, né Ninguém Que queira fazer Receita natural Hoje na internet Mudaram-se Os tempos Tá dando até Pou caprichar Aqui, gente Vou ficar Vou ficar com a cara Cheia de banana A roupa A roupa Também O banheiro Mas Que eu me lembre Isso é Bem normal Nossa, já Sobrou bastante Mas eu vou Só repassando Ai, que gostoso Acho que meu cabelo Vai amar Esse tratamento Gente Serve pra vários Tipos de cabelo Tá Então Não se Limitem, tá Em achar que É Receita natural Serve pra Só pra cabelo Queijo Percachado Tô penteando Pra poder Passar melhor Pelos fios Sabe Ai, gente Vocês conseguem Ver a maravilhosidade Disso Olha Tô passada Gente Tô chocada Acho que eu vou ficar O dia inteiro Com essa máscara No cabelo Gente Estou em choque Vou aqui Reforçar mais pouco Na minha raiz Vocês não sabem A bagunça Que está aqui Em volta de mim Mas Quero falar pra vocês Que deu Muito Deu super Dessa quantidade Que eu fiz No meu cabelo Gente Sem desperdícios Eu passei agora A máscara Aqui Vocês Acompanharam Agora eu vou Deixar Preso Ele Em uma Sacolinha Básica Nossa amiga E E Gente Vou ficar aí Umas boas horas Com esse negócio No cabelo Tá bom E aí Quando eu enxaguar Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Como que ficou Meu cabelo Tá bom Eu vim aqui Falar pra vocês Que eu Tentei ficar Com essa máscara No cabelo Por três Ou quatro horas Mas eu não tô Aguentando mais Porque tá aí Começando a escorrer Bastante Não tá dando pra ficar Com a cabeça Assim escorrendo Sabe Então eu vou Enxaguar E já volto Eu acho que eu deixei Aí esse tratamento Aí no cabelo Duas horas e meia Eu acho Então agora eu vou Enxaguar E daqui a pouco Eu volto pra mostrar Pra vocês Mais Gente eu tô sentindo Um cabelo Muito macio Muito Um óleo assim Natural Sabe Tô sentindo Muito gostoso Não sei se vocês Conseguem ver Olha Mas ele tá muito gostoso Ainda tá saindo Caldo de De abacate ainda Tá saindo Meio verdinho ainda Aqui ainda tem Uns pedacinhos De Banana Aqui De fruta Então eu vou Enxaguar de novo Ainda tô sentindo Coceira Ainda no couro cabeludo Mas tá bem melhor Tá Tô sentindo dolorido Também o couro cabeludo Eu não queria Fazer esse atrito Todo Com o cabelo Mas eu acho Eu achei Que seria a hora certa De lavar o cabelo Então Depois eu volto Pra mostrar mais Eu enxaguei uma vez E ainda tem Bastante Vestígio De fruta De fruta No meu cabelo Então quer dizer Que não vai adiantar Somente enxaguar uma vez E deixar Eu tô enxaguando na pia Mas dá pra vocês verem Já que os cachos Já estão Tipo Meu Muito Muito Mega Lindo Olha isso Gente Só enxaguando E assim Pegando nele Também tá muito gostoso Tá muito frisado Também Eu percebi Percebi Olha Tá meio acabadinho Aqui atrás Tá bem frisado Olha Os fios aqui Mas nada Que um Outro tratamento Não vai ajudar Tá bom Esse tratamento É mais assim Pra ajudar ele A Ficar mais calmo Né Essa irritação dele E também Pra devolver o óleo Pra ele Já que Eu não usei óleo Quando eu deveria usar Por isso que Eu escolhi Esse tratamento É O primeiro Pra fazer No meu cabelo Então agora Eu vou enxaguar de novo Vou usar A minha escova Da Tangle Teaser Pra me ajudar A tirar esses Restos De comida No meu cabelo Comida natural Que meu cabelo Também merece isso E vamos ver Se sai aí Um pouco Com escova E com água corrente Tá Mas nada assim Muito brusco Também Tá bom Então vamos tentar Tirar esses Resíduos aqui Ó gente Eu voltei Ó É Passando aqui A Tangle Teaser Ela ajuda muito A tirar Olha Tira muito Olha gente Tá vendo Nossa Ajuda muito Gente A tirar Eu acho Que o que ajuda Também É Pinte fino Também Olha Oi gente Bom Eu vim aqui Mostra E mostrar pra vocês Meu cabelo Melhorou bastante Os restinhos De fruta Eu consegui tirar Muito bem Com essa escova Os mais pequenininhos Mesmo Eu consegui tirar Mesmo 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 Com pente fino Eu acho Eu acho que se eu Sem condicionador Sem condicionador Que seria Bom Para selar O cabelo Eu não quis Passar condicionador Então eu vou passar Um pouco de Óleo de coco Aqui Mas Tipo Bem pouquinho Mesmo Porque ele já Tá bem Maleável Assim De óleo Já tá bem Acredito Que já esteja Bem nutrido Vou passar Um pouco De creme De pentear Só pra ajudar A definir um pouco E se caso Acontecer De eu precisar Sair pra algum lugar Mas Eu não vou fazer nada Eu não quero Ficar puxando ele Sabe Fazendo fitagem Passar aqui Com carinho Aqui Um creme Nele Pra ele não ficar Chateado Também né Que cabelo Crespo Ele gosta né De creme De pentear Meu creme Está No final Estou sentindo Que ele vai demorar Pra secar Melhorou Bastante A coceira A sensação De coceira Melhorou Bastante E Aquela Irritação Que eu estava Também Melhorou Não sei Quanto tempo né Que eu vou ter Que ele vai voltar Ao normal Eu não sei A única coisa Que eu sei É que Os tratamentos Não pararam O próximo tratamento Que eu fizer Vai ser Com queratina líquida Tem que passar Outro creme Que aquele lá Já acabou Então é isso Não sei se eu vou Juntar nesse mesmo vídeo Eu estou fazendo Uma fitagem De qualquer jeito Mas estou tomando Muito cuidado Para não deixar O produto Na minha raiz Aqui um partidinho Para matar A saudade Dele Nossa Dá um medo De fincar Isso aqui No couro cabeludo E machucar E esse creme Que eu estou usando De pentear É um creme Bem levinho Que eu estou usando E estou usando Bem pouquinho Também Do que eu estou mais Acostumada A usar Uma das partes Que eu senti Mais dolorida Da minha cabeça Foi A parte aqui Do coco Que sabe Essa parte Bem da ponta Aqui da cabeça E aqui do lado Onde fizeram As bolinhas Então é isso Acabei já A finalização Vou secar O cabelo No secador Porque Não quero esperar Muito tempo Para esse cabelo Demorar para secar Eu gostaria De sair Na rua E poder Deixar ele secar Sozinho A vontade Ao ar livre Mas como eu não vou sair Vou secar No jato morno E de vez em quando Eu vou jogar Arzinho gelado Tá bom Que é esse Botãozinho aqui Esse secador Meu é da Gama Eu comprei no Brasil Esse modelo aqui Tá bom Ele é bem antigo Mas ele é muito bom Até hoje Ele está aqui comigo Desde quando eu vim para o Japão Ele existe na minha vida E ele tem o difusor Eu comprei ele Porque ele vinha o difusor junto Oi gente Tudo bem com vocês Bom Eu já estava na cama E eu lembrei De vir aqui Mostrar para vocês O meu cabelo Que depois que eu sequei Da última vez que eu falei Com vocês Eu não mostrei Como que ficou O meu cabelo Bom Agora são 11 horas 11 e 15 da noite Eu já estava na cama Para dormir E aí eu lembrei Que eu acho Que isso é importante Vim aqui e mostrar para vocês Tudo o que aconteceu Tudo o que está acontecendo Em relação ao Recuperação Do meu cabelo E o que eu estou sentindo As melhoras Estão fazendo efeito Tudo o que eu estou fazendo Então por isso que eu voltei aqui A continuar esse Diário de tratamento Talvez Ele vai chamar assim o vídeo Porque já está um pouco Prolongado Bom O que eu queria contar para vocês É que Mostrar também O meu cabelo está Muito, muito lindo E muito gostoso Da hora que eu sequei Aquela hora que eu mostrei para vocês Ele ficou o tempo todo Assim No aspecto Ele está Muito macio Ele está muito Brilhoso também Olha Não sei se vocês conseguem ver Mas olha Esses caixas Como estão Aparentemente Muito lindo E vocês me perguntam A Michelle Então ele já está Tudo bem Tudo normal Já voltou Está tudo lindo Não gente Meu cabelo Eu ainda estou sentindo O couro cabeludo Levemente coçando Está aqui em cima Eu sinto que ainda está coceira Aqui atrás também Mas a parte que está mais sensível É a parte da frente ainda Que eu comentei com vocês Que eu estava com ferida Aqui Ainda está vermelhinho Olha Aqui nessa região Ainda está com ferida Aqui também Gente Agora a noite Eu fui deitar E eu fui tipo Fazer um carinho No ano Tipo gatinho Assim quando vai encostar E eu encostei O cabeça nele Então Eu percebi Que essa parte minha Estava muito dolorida Estava muito irritada E aí o que eu fiz Foi pegar uma pomada Que eu tinha Que geralmente É para coceira Assim Pomada anti-coceira Eu tenho um pouquinho De alergia Eu usei essa pomada Diretamente Aqui como vocês podem ver Que está um pouquinho Com óleo Essa parte minha Quando eu mexo o cabelo Assim Ela está muito Tipo doloridinha Está muito irritada Quando passa assim A mão está bem irritada Então eu tive que passar Essa pomada aqui Acho que vocês conseguem ver Que está bem Melecadinho aqui É da pomada Que eu tive que passar Na cabeça Para poder dormir E aqui Amanhã talvez Estiver Melhor Outra parte minha Que está muito ainda coçando É a parte da nuca Essa parte aqui Do cabelo Aqui Ainda estou sentindo Coceira Então gente Meu cabelo Não está totalmente Recuperado Eu digo assim Eu quero cabeludo Eu acho que Essa parte Vai demorar um pouco Hoje também O que aconteceu Eu fui correr Então na hora da corrida Eu não prendi o cabelo Eu usei um Tipo como se fosse Um Sei lá o que Não sei Uma faixa Eu usei ela no cabelo Vou colocar a foto Para vocês E isso aqui Segurou meu cabelo Lógico que não Segurou totalmente Porque ele está maior Não está mais Não está tão crespo Então ele está muito Se mexendo Como vocês podem ver Mas me ajudou A não prender o cabelo Que é uma coisa Que eu estou evitando Ao máximo E não prendi ainda Eu fui tomar banho E para tomar banho Eu usei a toquinha Mas a toquinha Eu usei ela Até um certo ponto Não usei ela até aqui Coloquei essa parte Do cabelo para dentro E usei ela até aqui Não usei ela Até aqui embaixo Por quê? Porque eu não queria Abafar meu couro cabeludo Com o vapor do chuveiro E também não queria Que o elástico Da toquinha Ficasse bem Aqui na minha testa Que é onde eu estou Sentindo mais sensível Então eu queria dizer Que eu estou sentindo O meu cabelo Assim um pouco frisado Tá? Com vários fiozinhos Quebrados É lógico Aqui essa parte Está vendo? Algumas partes Não quer cachear ainda Que é a parte da frente Que normalmente É a parte mais difícil Mas eu não estou buscando Cachos Estou buscando A recuperação Do couro cabeludo E o que eu mais queria Era que ele secasse Para eu ver Como que ele estava Tá? Está faltando Não sei Para ver Como que está A definição dele Se deixou Ruim a definição Se tirou o brilho Se sabe Então o meu cabelo Está ótimo Como vocês podem ver E é claro Que ele não está Totalmente bom ainda Por causa Que ele acabou De sair do cabelo sintético Eu fiquei impressionada Com o resultado Dessa máscara Que eu usei no cabelo Com vocês De abacate E banana Gente Então está Aprovadíssimo Podem usar Esse tratamento Que é sucesso A prova viva Olha os cachinhos Que fez o meu cabelo Olha Dá para vocês verem Olha Olha o cachinho Que fez o meu cabelo Olha Isso aqui É cacho natural Que fez Eu não estimulei Eu só fiz aquela fitagem Que vocês viram Que não foi a fitagem Não fiz esforço nenhum Para ele ficar assim Encaixado Então estou super feliz Que os fios Não estão tão maltratados Assim Ele só está um pouco Opaco Na parte de cima E na parte da frente Que eu estou percebendo E eu estou sentindo Que ele está levemente frágil Toda vez que eu passo a mão No cabelo Eu sinto que ainda Caem alguns fios Mas nada assim Oh meu Deus Normal Então o meu Prioridade É Minha prioridade É recuperação do couro cabeludo Que ainda não está bom Bom, então eu vim trazer essas notícias para vocês De agora à noite Que eu estou indo dormir Ainda estou sentindo um couro cabeludo irritado Algumas partes doloridas Tanto que eu tive que passar a pomada Eu acho que eu vou deixar passado a pomada Nessa parte aqui também Onde eu estou sentindo Vou passar aqui com vocês E espero essa noite dormir Muito mais tranquila Do que a noite anterior Meu cabelo estava bem sujo E muito irritado Estava sem o peso Do cabelo sintético Mas estava muito irritado Imagina gente Um cabelo sujo Irritado Cheio de óleo na cabeça Eu Tipo Foi difícil para dormir Mas eu consegui E essa noite Eu vou dormir Acredito que muito melhor E amanhã Vou acordar E continuar esse Diário do tratamento Pós-tranças Para vocês Tá bom? Porque agora vai chamar Assim esse vídeo Diário do tratamento Pós-tranças Tá bom? Então não esquece gente De deixar o like nesse vídeo aí Para divulgar esse vídeo Para as nossas manas Que gostam de usar trança Tá bom? E que pode dar certos problemas Igual deu comigo Tá bom? Beijos E até amanhã Tchau Oi gente Tudo bem com vocês? Eu acordei Faz pouco tempo Eu vim mostrar para vocês O meu day after Day after Esse aqui então É o meu cabelo Depois de dormir A noite E eu acho que O que eu posso dizer para vocês É que Eu dormi bem Porém com alguns problemas Que foi O que eu mostrei para vocês ontem Que eu estava com uma Uma irritação aqui Nessas duas partes Aqui E a noite Eu senti que Não aliviou a dor Aquela pomada Que eu passei Tanto que Agora De manhã Ainda estou sentindo aqui Bem irritado Coçando também Como se estivesse Com alergia Sabe? Então É que eu estou tentando Retirar a pomada Que eu passei Que eu acho que ainda Deve estar aqui Mas enfim Gente Senti ainda Essa Esse incômodo Essa coceira Irritação Nessa parte aqui Nessa parte aqui E também estou sentindo Coceira na parte da nuca Assim Bastante coceira Então de vez em quando Eu sinto a cabeça Ainda coçando Ainda Não estou sentindo A cabeça 100% Sem irritação Porém Meu cabelo Acordou muito bonito Olha Acordou Com Definidésimo ainda E o que eu fiz Para dormir Para ele acordar assim Gente Não fiz nada Simplesmente Dormi Com ele totalmente solto Sem prender Nada 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 Dormi muito mais leve A cabeça muito mais tranquila Porém Com essa parte Chatinha De ele ainda estar Com irritação No couro cabeludo Eu não sei quando Que eu vou lavar agora Não faço a menor ideia Talvez no final de semana Eu lavo ele E vou fazer o tratamento Com queratina líquida Que a minha Que a minha Já está no final Já E eu acredito Que o cabelo Vai ficar Com menos Esses frizz Aqui Que eu estou sentindo Não sei se vocês Estão vendo aqui E vou sentir ele Um pouco mais Um corpo Sabe Um pouco mais forte Não tem novidades boas A única coisa Coisa boa mesmo Que eu gostei Foi o Day After Que foi tipo Muito perfeito Olha Como ele está Eu achei que ele Acordou muito Incrível Nem parece Que eu dormi E está muito Incrível O meu cabelo Estou gostando Muito dele Então é isso Até a próxima Novidade Aí eu volto aqui Para gravar para vocês Tá bom Oi gente Bom Hoje É o mesmo dia Só que é Na parte da noite Então hoje Completou Um dia Dois dias Não lembro Estou com o cabelo Já sem as tranças E eu vim Passar um Parecer Aí Do como Eu passei o dia Hoje Com o meu cabelo De manhã Vocês viram Que o meu cabelo Acordou assim Todo bonitão E ele permaneceu Assim o dia inteiro Eu não precisei Fazer nada Com ele Não prendi ele E também Não fiz nada Em especial Bom Sobre as coceiras É Rouge Durante Durante O dia Ele passou Coçando Bem menos Do que antes Já sinto Uma boa melhora Nele E a minha irritação Também Que eu estava Aqui um pouco Mais grave Eu sinto Coceira E não mais ardência O jeito Que eu estava Sentindo Estava sentindo Uma Uma picadinha Assim Como se tivesse Ardendo Umas ardências Então Meio que Eu sentia Essa coisa Chata E eu não Sinto Mais Essa ardência Agora Eu estou Sentindo Uma coceira E bem De leve Nada Assim Que me Incomode E tal Se eu Passar a mão Assim Aqui Eu ainda Sinto Um pouco Coçando Aqui Mas Não estou Sentindo Nada Que está Me incomodando Mais Eu estava Com uma Feridinha Assim Avermelhada Nessa parte E passando A mão Aqui Eu sinto Que Meio que Já está Menor As bolinhas E não Está mais Vermelho Também Aqui Também A mesma coisa Estou sentindo Bem melhor Agora Coceira As minhas Coceiras Elas diminuíram Como eu já falei Acho que no começo Do vídeo Então na maioria Do tempo Antes Eu tinha que ficar Coçando Meio que Pondo o dedo Mesmo E fazendo assim Sabe Na parte Onde eu sentia A coceira Eu tinha que Fazer assim Hoje Durante O dia inteiro Eu senti Coceira Mas foi Tipo Bem pouquinho E as poucas Vezes Eu fazia Assim Com o cabelo Só de eu fazer Só assim Ele já Melhorava A coceira Foi bem De boa Bem Relax Hoje E a definição Gente Do meu cabelo Eu até estou Gravando com a câmera De trás Vocês conseguem ver Como que está A definição Dele Tá Que está Tipo Meu Perfeito Eu não fiz nada Não senti nada Assim Caindo Não teve Nenhuma reação Diferente Ele passou O dia inteiro Mega Mega Definido As únicas partes Que eu estou sentindo Que não estão Cachear mesmo É essa parte Aqui da frente Né Que eu já tenho Um certo Uma certa Probabilidade Aqui na frente Meu cabelo não gosta De cachar Isso eu já estou acostumada Mas enfim Isso não me preocupa Tá Em todo o resto Do cabelo Eu sinto Meu cabelo Super Enroladinho ainda Olha Olha os cachinhos Estão muito perfeitos O cabelo todo Tá assim E eu sinto Que se eu não Lavar ele Ele vai Ele vai ficar O tempo todo Assim Vai durar vários Day afters De brilho E definição Que é uma coisa Que eu estava Bem preocupada Não pelo tempo Que eu fiquei Com as tranças Mas Pela irritação Às vezes Por falta Da vitamina Por falta Da oleosidade Natural do cabelo Ter ficado Presa No cabelo Sintético Eu fiquei Com um pouco De medo Do cabelo Perder um pouco E quebrar E tals Mas Eu estou Muito feliz Assim Com o resultado Para finalizar Este meu Update Do meu Cabelo Eu queria Falar para vocês Sobre o tratamento Que eu fiz Com abacate e banana Gente É um tratamento Super Simples E barato Para fazer no cabelo Como eu falei Serve para todos os tipos De cabelo E Esse tratamento Foi Essencial Gente Para o meu cabelo Ficar assim Esse tratamento Foi ideal Para o meu cabelo Voltar ao normal E ficar bem Assim Do jeito Que ele está Então Gente Mais do que nunca Super indico Esse tratamento Que eu fiz Se você procurar Na internet Tem vários outros Tratamentos Que você pode fazer No seu cabelo Para ele voltar A ficar bem Depois De Passar por Esse estresse Capilar Que eu passei Porque foi um estresse Foi muitas coisinhas Chatas Que aconteceram E Tipo Bombardeou ele Tem várias coisas Se você procurar Na internet Tem bicarbonato De sódio Tem Diz Que tem Suco de limão Diz Que tem Vinagre de maçã E o que me Agradeceu O que me Agradou mais E que eu decidi fazer Foi esse tratamento De abacate com banana Então Super recomendo E vocês podem ter certeza Eu falo isso Tenho certeza Que se não fosse Esse tratamento Meu cabelo Não estava Tão lindo Assim como ele está Agora Dificilmente Você vai fazer Uma coisa Muito chata No seu cabelo E depois Que você tirar Seu cabelo Vai estar Tipo Incrível Igual ele está Hoje Era para ele Não estar Assim Tão bem Eu tenho certeza Não passou Tantos dias Também Dentro do cabelo Sintético Passou 11 dias 11 dias Não é nem duas semanas Então Eu meio que Foi muito rápido E eu também Não deixei de lavar Eu tomei cuidados Para não tomar chuva Tomei alguns cuidados Para não ficar Prendendo muito Em coque Porque isso Danifica bastante Dentro O cabelo Natural Dentro da trança Apesar dele Dar uma boa Protegida Isso pode Danificar Os cabelos Dentro Então Eu tomei Bastante cuidado Não era Para o meu cabelo Estar tão Tão horroroso Assim Então Eu estou Tipo Muito feliz Muito realizada E muito Satisfeita Com o tratamento Que eu fiz Tá bom Então Eu vou deixar A dica Para vocês Pela minha Experiência Sendo bem Sincera Com vocês De todos Esses dias Desde quando Eu tirei as tranças Então se o vídeo Continuar Vai ser o tratamento De queratina Se não terminar Vocês fiquem sabendo Como que foi Os tratamentos Espero muito Que vocês gostaram Desse diário Do meu tratamento Pós-tranças Se vocês gostaram Clique em gostei Gente Você que aí Faz trança Faz vídeos Divulga tudo Que você passa Com o seu cabelo Não minta Não omita Passa sua experiência Para as outras pessoas Para ajudar também Que essa Ferramenta do youtube Não seja somente Para divulgação Ou para Propagandas Ou Autodivulgação E tals Que seja Para o objetivo De quando a gente Começou lá Desde o começo Falou a dinossauro Do youtube Para ajudar as pessoas Nessa parte De beleza E autoestima E tals Tá bom? Então é isso Beijos para todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Ah gente Me siga também Nas redes sociais Estão todas aqui embaixo Na descrição do vídeo Para você me seguir E continuar vendo A evolução do meu cabelo Do crescimento Se tiver mais alguma coisa Vocês vão ficar sabendo Pelas redes sociais Tá bom? Tchau